Tudo bem. Então, ele inventava histórias, ele os chamava de adúlteros, ou ele inventava histórias, inclusive ele publicou no jornal também, inventando uma história e caluniando Jane Law. Lembra que ela havia dito não pra ele? Ele criou uma história dizendo que ela havia tentado seduzi-lo e ele o chamou da prostituta canadense. Lembra que eles vieram do Canadá? Jane William Law? Pois é. Ele fazia isso. Em quem você acha que as pessoas acreditavam? Quem você acha que tinha crédito diante dos membros da igreja? O profeta de Deus ou Jane Law, Robert Foster? Claro que era o profeta, né? Então, você precisa entender, quero fazer um parêntese aqui, você precisa entender que quando você decide sair da igreja, como eu decidi, nós vamos sim ser difamados, tá? Vamos ser difamados por membros, por pessoas que se diziam nossas amigas, por familiares nossos, se eles forem membros da igreja também, porque isso está na célula do mormonismo. Isso ocorre nas veias do mormonismo. A coisa de difamar quem sai da igreja. Ah, aquela lá saiu porque ela é uma revoltada, porque ela fracassou nisso ou naquilo. Ah, ele saiu porque ele arrumou outra mulher. Porque ele sempre bebeu, eu sempre imaginei, né? Sempre achei que ele tinha problemas com vício. Então, agora saiu da igreja. Essas coisas ainda são pregadas nos púlpitos das conferências até hoje em dia, pode prestar atenção. Eles chamam a gente de apóstatas fracos, não tínhamos um testemunho, aquela saiu porque não tinha um testemunho da igreja. E eles pregam isso ainda, eles jogam sim, de uma forma bastante sutil e dona da verdade, prepotente, eles jogam contra o apóstata, a família dele, os amigos e a comunidade em geral. Então, você e eu, que saímos da igreja, a gente precisa relevar. Dá nos nervos, né? Dá, dá nos nervos. Mas precisa entender que isso está na cultura. As pessoas passam pela lavagem cerebral, elas são doutrinadas a pensarem e agirem assim. Eu era uma delas, tá? Tenho vergonha de falar isso, mas eu admito que eu era uma delas. Então, a gente tem que relevar. Isso começou desde os dias de Joseph, segue, né? E eu acredito que isso nunca vai sair da tradição mórmon, tá? A coisa de criticar e difamar as pessoas que saem da igreja. Tudo bem. Então, agora havia pelo menos duas ações lá em Carta de Contra Joseph. Por adultério, por calúnia e difamação. E por, eu não sei o termo legal, mas por ele ter se apoderado de uma herança, né? De uma menina, de uma moça de 18 anos de idade. Sendo que não casaram legalmente, né? Casaram espiritualmente, isso nem existe, né? Tá tudo bem. Então, é... William Law, além de fazer essa ação contra Joseph, levá-lo para a corte, Ele chamou os Higbes e os Fosters e os convidou para iniciarem um jornal na cidade chamado Nauvoo Expositor, o Expositor de Nauvoo. Porque na cidade de Nauvoo havia somente dois jornais, Times and Seasons e Nauvoo Neighbor. Os dois jornais eram da igreja, então eles dominavam os jornais, né? Os veículos de comunicação da cidade. Então, eles falaram, a gente vai criar um jornal fora do mormonismo. Nós vamos mostrar os fatos, como eles realmente são, porque nós estávamos lá nos bastidores, nós presenciamos, testemunhamos e as pessoas têm o direito de saber. Então, vamos iniciar, vamos criar esse jornal. Eles toparam, né? Os Fosters e os Higbes toparam. Duas semanas antes da primeira edição do jornal, eles imprimiram e distribuíram na cidade panfletos falando sobre o que eles iam fazer, né? Olha, nós vamos fazer esse jornal, nós saímos da igreja, como vocês já sabem, agora a gente vai contar para vocês exatamente o que Joseph estava ensinando, o que ele está... Estava, não. O que ele está ensinando, o que ele está praticando, atos secretos e nós vamos colocar tudo, trazer tudo a conhecimento do público. Quando Joseph viu esse panfleto, ele se apavorou e mandou Huntington, que era um homem de confiança dele, mandou Huntington conversar com ele, a Moloi, pedir para que ele mudasse de ideia, né? E falar, por favor, né? Vamos parar com esse negócio, né? Vamos esquecer esse negócio de jornal. Vamos jogar no mesmo time aqui. William Law falou para ele o seguinte, olha, diga para Joseph que ele pisou em cima de algo muito sagrado para nós, que é o casamento entre um homem e uma mulher. Ele está transformando o cristianismo em heresia, isso é inadmissível. Huntington levou o recado para Joseph, e Joseph então mandou Sidney Rigdon conversar com o William Law, falou, vai lá, faz essas e essas promessas para ele. Sidney Rigdon chegou para o William Law e falou, olha, o negócio é o seguinte, Joseph pediu para eu te falar assim, que se vocês desistirem dessa história de jornal, você vai ser readmitido na primeira presidência, né? Juntamente, você vai ser o segundo conselheiro de novo de Joseph, ao lado de Hiram, e a sua esposa, né, Jane, ela vai ser readmitida como membro da igreja, os Ribs também, os Fosteros também, vai ser todo mundo readmitido, vocês vão ter chamados na igreja e tudo mais. Mas ele precisa que vocês esqueçam essa história desse jornal. William Law falou o seguinte, olha, diga para Joseph que nós vamos desistir sim dessa história de publicar esse jornal, desde que ele venha a público e peça perdão à comunidade mórmon pelas heresias que ele tem ensinado, que ele reconheça em público a prática da poligamia e admita que essa doutrina vem do inferno e não de Deus. Se ele fizer isso, a gente não precisa publicar nada em jornal nenhum. É claro que Joseph não aceitou, né? Seria como a primeira presidência, o quórum dos doze, chega hoje para você no público e falar para você as coisas que eu tenho te falado aqui, né? Vão abalar teu testemunho. Então, não pode, né? Aí a igreja perde muito. Então, dentro de duas semanas, a primeira edição do jornal Nauvoo Expositor veio a público. O jornal custava 25 centavos, assinatura anual 2 dólares, mas Alex Beam fala que todas as pessoas que tinham 25 centavos compraram o jornal. E essa edição veio então... deixa eu ver se eu anotei aqui a data em que... Sim, anotei. 6 de junho de 1844, graças a só na data, 6 de junho de 1844, a primeira edição do Nauvoo Expositor estava nas ruas. O jornal tinha quatro páginas, além de anúncios de propaganda, né? De negócios locais e anúncios de casamento e tudo mais, eles contaram uma história no jornal que eles usaram uma versão fictícia de algo real que havia acontecido porque eles não queriam envolver de novo a pessoa, né? O nome daquela pessoa na história porque ela já não estava mais na cidade. Mas as pessoas que leram o jornal, de acordo com Alex Beam, elas reconheceram aquela história porque todos ficaram sabendo. A história é a seguinte. Uma jovem chamada Martha Brotherton. Ela veio da Inglaterra com os pais e os irmãos para Nauvoo. Eram membros da igreja, obviamente. E numa determinada ocasião, Heber C. Kimball e Brigham Young, que eram apóstolos, chamaram ela para conversar, né? E perguntaram assim... Martha, o que você está disposta a sacrificar para seguir o profeta? Você gostaria de ter o privilégio de conhecer os mistérios de Deus? E ela, claro, né? Então, eles convidaram ela para irem até a casa, até a Nauvoo Mansion, onde Joseph morava. E eles subiram com ela no segundo piso. Eles chegaram com ela numa sala em que na porta havia um sinal dizendo não entre sem ser convidado. E eles entraram naquela sala. Ela disse que eles não estavam conversando e de repente Joseph Smith chegou, também cumprimentou, conversou com ela um pouco. E Joseph e Heber C. Kimball saíram da sala. Brigham Young ficou com ela sozinho na sala. Ele trancou a porta. Ele fechou as cortinas da janela. Ele começou a conversar com ela. Que hoje em dia você poderia chamar de assédio sexual, tá bom? Ele começou a conversar com ela e perguntar você... você sente atração por mim? Você me acha um homem atraente? Essa história aconteceu em 1842. Eu não sei muito bem que idade o Brigham Young tinha, mas se você ver a data em que ele nasceu, você vai ver quantos anos ele tinha quando isso aconteceu. Ela tinha 18, tá? E ele falou, você não gostaria de ter um homem como eu, como seu marido, como seu companheiro eterno? Ele começou a explicar pra ela a doutrina da poligamia, que Deus havia revelado ao profeta, essa doutrina e tudo mais. Ela começou a ficar muito assustada e ela começou a rejeitar essas ideias de Brigham Young e falar, não, mas isso pra mim não dá, porque, né, não me sentiria bem e tudo mais. Isso tá muito estranho na minha cabeça. Ela não sabia sobre a poligamia. Algumas pessoas só que sabiam. Elas eram escolhidas a dedo. Então, ela, né, ela rejeitando a ideia, a ideia de Brigham Young, ele acabou dando um beijo nela, ele se levantou e falou, eu volto já, fica aqui só mais um pouquinho. Ele trancou a porta, ele saiu, ele trancou a porta, deixou a moça trancada lá dentro sozinha e voltou, após alguns minutos, voltou com Joseph Smith. E Joseph entrou na sala, ele começou a explicar pra ela a doutrina da poligamia, ensinou a ela que pra você herdar o mais alto grau no reino celestial de Deus, você precisa ser polígamo, senão você não entra. Como se começou a tentar convencê-la, ele disse a ela que ele teve uma revelação de que ela deveria se casar com Brigham Young também. Isso é uma esposa plural dele. Martha Brotherton falou o seguinte, eu entendo tudo isso, mas eu preciso de um tempo pra pensar. Vocês podem, por favor, me dar um tempo pra eu processar tudo isso e trazer e voltar com uma decisão? Eles falaram, tudo bem, você vai ter um tempo pra pensar, mas não comente isso com ninguém. Fizeram ela jurar que ela não contaria aquela história pra ninguém e ela jurou que não o faria. Foi embora, chegou em casa, contou pros pais, apavorada, assustada. Os pais não pensaram duas vezes, fizeram as malas e foram embora com ela da cidade, fugidos. os três irmãos dela ficaram na cidade porque eles eram mormons fiéis, né? E eles não acreditaram na história dela, é claro que não, né? E ela escreveu uma carta dizendo o que aconteceu e essa carta caiu na imprensa e foi publicada em quatro jornais diferentes. Essa história chegou em Nauvoo. É claro que os três negaram, né? Heber, Se Kimball, Joseph Smith e Brigham Young negaram que aquilo tivesse acontecido, é claro, né? E essa história saiu no novo Expositor, tá? De uma forma fictícia. Mas essa história, do jeito que eu te contei, ela realmente aconteceu. Tudo bem, seis anos após a morte de Martha Brotherton, Brigham Young foi selado a ela vicariamente. Quem a representou na cerimônia? A própria irmã dela, que era uma das esposas plurais de Parley P. Pratt, apóstolo. Os irmãos dela a difamaram na cidade dizendo que ela era uma mentirosa, que o profeta jamais faria uma coisa dessas e que um apóstolo de Jesus Cristo jamais faria uma coisa dessas. Você e eu vamos ser difamados? É o preço que a gente paga pela nossa integridade, tá bom? Então não fica triste quando você for difamado, acusado. É claro que a igreja é verdadeira e os membros não. É claro que você está errado em ter saído da igreja, porque ela é verdadeira, né? É claro que o livro de mama é o livro mais correto da face da terra. É claro que Deus mesmo foi o profeta da restauração, né? Então você sai difamado. Mas quando você fica triste com isso, abraça a tua integridade, lembra da firmeza de caráter que você tem, da coragem que você tem de enfrentar uma comunidade com a cabeça tão fechada e com ideias tão alienadas como a comunidade mormon. Eu me sinto confortável em falar isso agora porque eu fui alienada por 35 anos. Então eu posso falar, tá bom? Eu quero contar pra você na semana que vem como o Joseph reagiu quando ele pegou essa edição do Nauvoo Expositor no sábado, aliás, na sexta-feira mesmo, né? no dia 6 de julho, né? De 1844. É, 6 de junho, desculpa. Isso era uma sexta-feira, 6 de junho de 1844. Ele leu esse jornal e eu vou te contar na semana que vem qual foi a reação que ele teve, quais foram as providências que ele tomou pra proteger a reputação dele contra todas essas verdades que estavam vindo à tona. Tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.